o salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo hoje eu trago para vocês o game autonauts galera bom que cidade esse jogo galera é um jogo de automoção de plantação coleta de recursos e de fazenda mano é um daqueles jogos que a gente gosta tá ligado é tudo que a gente gosta beleza então assiste o vídeo até o final e bora jogar bom galera vamos começar aqui um jogo novo eu já fiz o tutorial tá inclusive eu testei esse jogo em live para quem não sabe a gente faz live todos os dias lá na tweet a partir das 7 e meia tá só pesquisar nerd house lá e colar ó vamos começar um jogo novo tá tá aqui a menininha que é o nosso personagem vou tirar o tutorial certo e aqui ele vai criar o colóxico colóxico a gente tá chegando no nosso troféuzinho no planeta 481 302 380 telefone do nerd house galera será que é bem vindo eu sou o auto zero eu estou aqui esse bonequinho aqui ó estou aqui para preparar você a inteligência artificial certo explore colete recursos produtos estruturas ferramentas máquinas automotivas sistemas estabelece indústria pesquisa e coloniza é o que tudo que a gente gosta viagem espacial automoção plantação é isso aí é nós vamos colonizar o carro ou certo a gente tem aqui as os controles da câmera o mapa giga oi e mano mapa gigante mano e a gente vai começar a mexer aqui a gente controla esse bonequinho aqui ó bem bonitinho essa menininha aqui cabelo rosa esse jogo aqui é o jogo mais kawaii que eu já vi galera você quer muito bonitinho certo e a gente tem que fazer uma colônia bem grande será que a gente consegue até o final desse vídeo galera cara deixa eu vim aqui vem aqui menininha como é que vai se chamar a nossa menininha galera tem que ter um nome para ela não tem um nome deixa eu ver pensar um nome nela algodão doce é o nome da nossa menininha algodão doce por causa que o cabelo dela lembra algodão doce é a algodão docinho tá vamos chamar de docinho tipo super poderosa algo muito lindinho galera o que é lindinho ó tá algodão é um docinho então ela vai ser a docinho vamos lá vamos dar um rolê por aqui que a gente precisa achar madeira aí que a madeira é um recurso mais louco que a gente tem então agora sim agora a gente pega a pedra e taca-lhe o pau taca-lhe o pau isso aí ó tome madeirada pronto ó a gente tem aqui uma missão ó minha primeira civil cultura a gente precisa fazer eu derrubar três árvores cavar três buracos e plantar umas três sementes tá eu posso fazer isso aqui sozinho ou eu posso pedir olha galinhazinha ou eu posso fazer ajudantes construir robôs de verdade robôs verdadeiros para ajudar a gente tá só que a gente vai fazer isso aqui primeiro mano ó vamos aqui no craft table a gente precisa fazer a mesinha de a gente craft ó vou colocar a mesinha essa aqui é a craft table nossa galera eu vou por ela bem aqui no centro para gente sair com a nossa fábrica para cá deixa eu ver como que eu rodo isso aqui bem aqui no meio perfeito perfeito oficina a gente coloca o mouse em cima a gente vê o que que precisa para completar ela ó dois troncos e duas varetas a gente já tá segurando uma varetinha né a gente vem aqui clica com o direito ela vai jogar varetinha lá em cima ó lá você viu lá agora vai jogar de novo ó precisa de dois troncos né olha como a docinho faz força para trazer galera mas ela consegue ó sai bastante lágrima dela mas ela consegue olha como ela constrói na base do pisão fi brinca brinca fica doce para você ver que enfim ó a gente tem picaretas agora pá e machadinho certo mas vamos fazer um machado machado precisa de uma pedra e uma varetinha galera vamos pegar uma pedra aqui vamos fazer um machadinho pronto vamos pegar um machadinho aqui ó fazer um pouco de madeira agora vou fazer algumas madeiras ó tá vendo essa madeira aqui trabalhada deixa aí beleza fazer essa aqui também agora a gente vai voltar aqui vai fazer as outras ferramentas porque a gente precisa derrubar quantas árvores é vou ter que derrubar três árvores vamos derrubar lá essas árvores agora sim agora vamos aqui deixar nossa ferramenta aqui ó a hora que a gente precisar a gente pega dela vamos fazer a pá aí ó agora fiz a pá agora vou fazer o seguinte vou fazer aqui vou cavar aí vou acabar aqui também ela demora né mano será que tem uma pá mais rápida rapazinha mais rápida para que faz bem mano tem que cavar três buracos mas não diz que tem que plantar nada vou deixar nossa pá aqui pegar essa semente e deixa eu ver se consigo plantar ela planta ah ah aí sim planta sim é só clicar com o botão certo né o animal burrão ah plano completo completamos o primeiro aqui está sua placa comemorativa minha primeira silvicultura bloco de cortar lenha o epá conseguimos um plano novo lenha temos outra silvicultura temos mineração robótica e ferramentas que que é isso aqui bloco de cortar lenha construído vamos lá daqui ó bloco de cortar lenha vamos botar ele aqui ó vamos botar ele aqui ó tronco e o machado rudimentar venha calma aí calma aí deixa ali isso pega o tronco aí rodine e pimba hahaha temos aqui o tronco de cortar o que cortar lenha será que a gente consegue fazer um robô e mandar um robô vim pra cá que bloco de cortar lenha construído tem que fazer dois começar a empaçoca eu e minha mania de empaçoca coisa galera sabe o que significa empaçoca pois é então fazer outro machadinho aqui aqui é pedra e vareta pegar uma vareta tá ficando de noite é tá ficando de noite cara vamos lá galera vamos lá a gente precisa fazer troco de tronco armazenado precisa fazer estoque certo esse aqui empilha até três paletes para ter espaço de armazenamento bônus nota você não pode usar armazenado enquanto estiver construindo empilha até três paletes para ter espaço de armazenamento bônus nota você vamos fazer esse aqui primeiro vamos fazer a caixinha do lado pronto para fazer esse aqui precisa de tronco tábua estaca eita aí o passarinho gordinho que bonitinho vem aqui vem pra cá eu quero te dominar nossa senhora que conversa né vai o homem querendo dominar os bichos marvado a galinhazinha tá aqui ó só de boa curtindo a galinhazinha eu não farei não farei mal não farei mal aos bichos tá bom galinhazinha só quero seus ovinhos mas eu vou deixar alguns pintinhos para você fazer ser feliz ser mamãe também ela não pode pegar todos os ovos né galera senão ela não vai fazer pintinho coitado mamãe galinha cortar tudo cortar tudo que eu vou ter que guardar e aí vou fazer aquele estoque ó vou começar a guardar as nozes velho porque elas 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 estragam velho ó fiz aqui mais dois estoques certo porque a gente precisa de armazenar 25 dessas madeiras então não adianta colocar em caixa mãe aí galera completei finalizei aqui o objetivo lá e mais um prêmio camisa de lenhador caraca que da hora nosso chapéu de lenhador aqui está sua placa comemorativa civil cultura beleza bom galera eu não sei eu não sei na onde que troca eu sei é que a gente completa aqui ó precisamos fazer um robô para para ensinar para fazer um robô galera a gente precisa vir aqui e fazer essa mesa aqui ó montagem de robô tá essa mesa aqui a gente vai fazer ela usar aqui mesmo que tá bem do ladinho aqui ela precisa de dois troncos e duas tábuas aqui ó esse aqui é o lugar onde faz robô muito bom né agora a gente vai fazer o robôzinho ó fazer um robôzinho o robôzinho precisa de um tronco tábua estaca e uma semente de árvore pronto temos aqui o robô ó liguei o robô pronto tá pronto hahaha vamos dar o comando vamos fazer um comando para ele certo vou mostrar para ele como é que pega madeira vamos colocar um robô para trabalhar aqui clique em gravar gravar agora clique no armazenamento para entregar o tronco clica aqui ó vou mostrar como é que faz agora gravei pronto agora vamos dar play agora ele vai fazer isso para nós vai cortar todas aquelas madeiras madeiras lá para nós ó é que da hora o robôzinho é massa que que isso aqui parar esse tipo de robô tá deixa eu parar ali ó pronto parei gravar vamos gravar de novo clique no meu suspense loop repetir clique até até ficar cheio vamos lá até ficar cheio aqui clique no no bloco de cortar lenha destacada amarelo que doideira velho eita que doideira velho o robô tá muito louco velho olha só que aconteceu o robô ficou doido eita pega tem que aprender a mexer no robô ainda é um pouco complicado mas de boa galera ó o vídeo de hoje vai ficando por aqui então galera certo espero que vocês tenham gostado do joguinho aí ó se gostaram galera deixa aquele gostei se inscreve no canal para não perder mais jogos como esse certo e aí é isso vejo você no próximo vídeo um grande abraço e bom olheu